Beleza rapaziada, hoje estamos aqui em mais um jogo Esponja Massacre, mano Olha aqui, o Bob Esponja tá meio esquisito aqui já no canto E vamos começar aqui Tá, beleza Eita, calma Bob Esponja Tá, pera aí mano, o jogo tá travando, cara Gary Caramba A casa do Bob Esponja é bem grandona, hein Gary Que é Sei lá Vou ter que pegar sete Sai Caramba, tem que meter muita bala nele É o Gary Gary Você tá bem? E o Patrick? O Patrick? Ih, desligar a luz? Que é isso? Alguma coisa de desligar a luz mesmo? Que eu li? Merda Ai Eu tô um pouco tenso Ai Bob Esponja Seu vagabundo Caramba Matou Mexilhão e Mexilhãozinho Como é que é o nome dele? Esqueci Tá, tem um lá Caramba Que corredorzão Eu vou não Eu vou naquele ali Que é isso? Uuuh 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 Uuh Uuh Uuuh Uuh 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 Que merda Su O que o Bob Esponja fez? Uuh 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 Vagabundo Uuh 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 Eu fui pra lá Eu tenho esse caminho aqui também Acende Tá, calma Peguei mais um O que eu faço agora? Pobre Esponja, tem um segredo já do Siri Como é que é? Hambúrguer de Siri Perda Tá, agora deve Voltar só aquele que tá com Colabolusco, né? Mano Eu pego esse negócio aqui Mas eu uso aonde? E se eu voltar tudo E tentar Abrir aquela porta Como é que eu saio daqui mesmo? Cara, a gente tá tentando umas Umas coisas Diferentes aqui Vai que dá certo, né? E o final a gente já fez Ah, tá vindo? Tá vindo? Tá Eu consegui voltar Ah, aqui abriu Caramba, outro final Caramba, Bob Esponja Que doideira, mano Tá, o Bob Esponja Suicidou Mano É isso Cara Conseguiu fazer dois finais Eu não sei se tem mais um, mano Mas É isso, mano Quem gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Beleza Um jogo de terror Bem diferente Do Bob Esponja A gente já jogou Um jogo do Bob Esponja Já de terror É isso Valeu Fui Fui